Olá, Vintages! Por que a semana de quatro dias de trabalho é uma ideia tão disruptiva? A Islândia já testou esse modelo com resultados acima da média. Então fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar como que a gente pode pensar esse modelo aqui para a nossa realidade do Brasil. A pandemia nos desafiou a mudar a forma como a gente trabalha. De uma hora para outra, grande parte dos trabalhadores passaram a ter um trabalho remoto, 100% remoto, o famoso home office. Dois anos e pouco depois, a gente está aí nesse momento de descoberta. Pessoas querendo ficar 100% online, pessoas querendo voltar todos os dias para o escritório, várias empresas testando modelos híbridos e ainda ressignificando o valor ou o objetivo dos seus escritórios. Quando as pessoas estiverem lá, o que elas vão fazer? Talvez o que faça menor sentido, menos sentido de tudo, é a gente pensar que a pessoa vai voltar a se deslocar para ficar em reuniões no Teams. Então a gente precisa parar e refletir. Mas pegando aqui o gancho da Islândia, que já testou durante 4 anos uma semana de trabalho mais curta, de 4 dias. E as pesquisas mostraram que os resultados foram muito surpreendentes. As pessoas tornaram-se mais produtivas. Olha só como isso é importante. No momento em que as pessoas estão valorizando cada vez mais um equilíbrio de vida pessoal e profissional, um foco no seu bem-estar, a gente pensar que a gente pode quebrar esse paradigma de que precisamos trabalhar 5 dias da semana e descansar apenas no final de semana é uma grande oportunidade. A gente já tem aqui no Brasil várias empresas que adotam o Short Friday. Ou seja, na sexta-feira os funcionários saem mais cedo, meio-dia, duas da tarde e podem aproveitar a sexta-feira livre. Mas ainda, na grande maioria dessas empresas, num sistema de compensação. Essas horas são distribuídas de segunda a quinta, as pessoas trabalham mais tempo de segunda a quinta para compensar as horas não trabalhadas de sexta-feira à tarde. Então o que eu quero deixar para você, que é de RH, que é um líder, que quer pensar em inovação, que quer pensar na atração dos melhores talentos é... Será que o seu negócio não permite uma inovação, disruptar um pouco essa ideia dos 5 dias de trabalho e implementar isso na sua empresa? Quem sabe um teste? A gente está aí vendo essa guerra, disputa de talentos, de tecnologia, de digital. Então, se a gente tivesse esse diferencial para ofertar, em que as pessoas pudessem focar ali nos 4 dias e terem 3 dias livres. Isso fala também muito com o que a gente tem discutido aqui no canal Vintages. Então a gente está aqui dando os nossos passos em direção ao futuro, que é olhar para a carreira como um portfólio, um portfólio de ativos, é a gente pensar que a carreira é uma carreira não linear, ou seja, eu não preciso executar só um escopo, um cargo específico na empresa. Eu posso ter aqui, eu, por exemplo, estou aqui, sou uma empresária, tenho um canal no YouTube, gero conteúdo para vocês, então eu tenho uma carreira não linear. Eu sou coach, sou palestrante, sou professora, sou consultora. Então esse é um exemplo de que dá para a gente fazer diferente e dá para a gente ter diferentes papéis, diferentes atuações, inclusive não remuneradas. Então se você tem uma paixão, tem vontade de ser chefe de cozinha, você pode fazer isso na sexta, sábado e domingo, por exemplo, se você não trabalhar, se você tiver os 4 dias na semana, ou que não seja a sexta, o dia não trabalhado da semana, mas você pode se dedicar a uma paixão, a um hobby, a um trabalho social, a sua família, ao seu bem-estar, o tempo para você. Pensando que a gente busca, o ser humano é uma máquina incrível de adaptação, então a gente pode buscar essa adaptação e procurar trazer essa produtividade nos 4 dias de trabalho. Então me conta, o que você pensa de trabalhar 4 dias na semana? E aí, juntando, combinando isso com home office, com trabalho híbrido, a gente tem uma série de características agora para combinar, para montar esse quebra-cabeça. Você já pensou sobre isso? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa iniciativa que está rolando na Islândia e algumas empresas já adotando isso, o mundo afora também, se você se vê nesse modelo. E também aproveita, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, manda lá para o RH, vai que rola um insight aí e a sua empresa acaba adotando um sistema super disruptivo de trabalho. Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também acione o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Até o próximo!